O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira fechar a fronteira com o México se a caravana de milhares de imigrantes que saiu do último sábado de Honduras rumo ao território americano continuar seu trajeto. Em sua conta no Twitter, Trump disse que além de interromper todos os pagamentos a esses países, vai pedir ao México que detenha esse ataque. E se não puder fazê-lo, o exército dos Estados Unidos será chamado e a fronteira sul vai ser fechada. Nos últimos dias, o presidente americano já tinha ameaçado suspender os fundos de ajuda ao governo hondurenho imediatamente caso não detivesse a caravana que se dirige aos Estados Unidos, fugindo da violência e da pobreza, como afirmam os organizadores. Trump afirmou na terça-feira que também cortaria as verbas para Guatemala e El Salvador se permitirem que seus cidadãos ou outros viajem através de suas fronteiras e cheguem aos Estados Unidos com a intenção de entrar de maneira ilegal. No tweet de hoje, o presidente americano criticou os governos de Guatemala, Honduras e El Salvador por fazerem pouco para evitar o grande fluxo de pessoas. Além disso, atacou o Partido Democrata por defender fronteiras abertas e leis de imigração frágeis, uma crítica que vem repetindo desde que chegou à Casa Branca.